Bom, enquanto os colegas estão chegando, nós vamos já começar nossa aula. O Edgar está chegando também, o Jojo já está aqui, o Miguel. Daqui a pouquinho, Letícia chega também. Antes de nós começarmos a apostila, a parte de português, nós vamos fazer uma correção da atividade do dia, da semana antes da prova. A atividade programada, antes da prova, nós já estávamos corrigindo. Aí, o Manu conseguiu ver também. Que bom, agora a sala vai estar cheia. Ótimo, muito bem. Só ver aqui se tem mais alguém que quer entrar. Conectando a Manu. Bom, já tinha conversado com o Edgar, falei com o Miguel. Oi, Manu, agora deu certo, Manu. Bem-vinda à aula. Olha, na aula de Geografia, nós fizemos e completamos já na apostila nova, a página 272, 273, depois vocês fazem, tá? E a 276, 277. Falando sobre os recursos da natureza. Bem facinho, só ler e fazer depois, tá? Miguel, Manu e o Edgar, eu já tinha explicado pra ele, ele já ia fazer. A nossa aula agora é português, bom? Nós vamos fazer a correção da atividade programada, que nós já começamos a corrigir na outra aula, tá bom? Vamos lá. É atividade programada, dia 23 de outubro. Vai estar lá embaixo, depois de matemática, vai vir o português. Dia 23 do 10, bem no final. E se vocês estão com eles aí, vamos fazer a correção. Então, nessa primeira atividade aqui, essa atividade, ela se refere ainda à apostila 3, tá? As atividades que nós vamos fazer agora são todas pra completar. Acho que o Edgar não tinha escutado isso, né, Manu? Todas as atividades da próxima agora, é tudo pra fazer na apostila. Não sei se a mãe já imprimiu, da Letícia já imprimiu, acho que a da Joana também já imprimiu. Vai ser só atividade feita na apostila, tá bom? E essa daqui ainda não. Na outra apostila, nós tínhamos, pra destacar, lá no final, essa parte aqui, lembra? Da página 3, que fala dos pronomes. Essa atividade aqui nós vamos fazer olhando essa daqui. Então, olha lá o primeiro. Os pronomes pessoais são classificados em retos e oblíquos. Indicam as pessoas do discurso. Aí você vai completar aqui, tá? A primeira pessoa do caso reto, qual que é? Você vai olhar aqui, você vai ver qual que é. É eu. Eu, tu vai colocar eu aqui. Depois tu, ele, ela e a terceira. Peraí, deixa o Edgar falar. Pode falar, Edgar. Edgar. Isso é apostila ou é atividade? Atividade programada ainda, tá? Da, do dia, deixa eu ver o dia que ela fala aqui. Dela, tá bem no início. Do dia 19 ao dia 23. Lá no final, nós estamos corrigindo do dia 23 já, tá bom? É só completar aqui. Primeiro aqui é eu. Depois tu. Ele ou ela. Nós. Vós. Eles e elas. As legítimas chegando. Nessa folhinha aqui tem pra ajudar vocês, tá bom? Aí depois temos a gramatical, né? Primeira, segunda, terceira pessoa. E vocês vão colocar os obrigos, que é o que é de baixo. São esses vários aqui. Na primeira pessoa, quais vão colocar? Me, mim, comigo. Me, mim, comigo. Só olhar na folhinha aqui. Opa! Na minha câmera tá separada. Me, mim, comigo. E depois, te, ti, contigo. Deixa eu ver. Alguém que tá falando aqui no bate-papo. Quem que é? Tá bom. Tudo bem, tá, Edgar? Nós já vamos pra apostila, tá? Só vamos fazer essa correção aqui agora. Tá? Então, vocês vão colocar aqui. Me, mim, comigo. Segunda pessoa, te, ti, contigo. Terceira pessoa, se, si, consigo, ou, aliê. Cabei aqui, tá? Primeira pessoa do plural. Nos, vírgula, conosco. Vos, convosco. Se, si, consigo, os, as, lhes. Segunda questão, pra nós corrigirmos. Leia a quadrinha. Eu parti, tu partiste, tu voltaste, eu também. Já em casa, nós estamos vivendo muito bem. Agora, você vai circular e copiar abaixo os pronomes que encontramos nesse versinho aqui. Quais são os pronomes? Manuela, sem a máscara agora, Manu. Quais são os pronomes que eu encontro aqui? Na primeira linha. Eu parti, tu partiste. Escolha os que eu encontro aqui. Lembra dos pronomes? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Qual que eu encontro aqui nesse primeiro? Eu. Eu e? Eu. Tu. Tu. Muito bem, certinho. Na segunda. Tu voltaste, eu também. Quais são... Deixa eu ver. Miguel, fala pra mim aqui nessa segunda. Quais são os dois pronomes que eu tenho aqui? Tu voltaste e eu também. Quais são os dois pronomes? Tu, eu. Isso mesmo. Tu e eu. Na terceira, Edgar. Você vai falar pra mim, Edgar. Já em casa, nós estamos. Qual que é o pronome que eu tenho aqui nessa frase? Já em casa, nós estamos. Já em casa, nós estamos. Ó, os pronomes são eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, qual que é o que tá aqui? Vós. Nós. Isso mesmo. Certinho. E na terceira, aliás, na última, não tem, né? Vivendo muito bem. Certo. Agora, fizemos essa. Aqui, vocês sabem. Relaciona a segunda coluna com a primeira. Aqui são os tratamentos. Boa tarde, Matheus. Bem-vindo à aula. Estamos corrigindo, tá? Joana, fala pra mim, Joana. Vai me ajudar. Quem eu chamo de senhor, senhora e de senhorita? Desses que estão aqui do lado. Papa, autoridade, príncipe, pessoas em situação cerimoniosa, reis, ou pessoas com quem eu tenho intimidade, pessoas mais velhas? Quem que eu chamo de senhor, senhora? Você colocou aí? Eu sei. Pessoas com quem não se tem intimidade, pessoas mais velhas? Isso mesmo. Então, eu chamo de senhor, senhora, as pessoas mais velhas. Certinho. Matheus, fala pra mim, Matheus. Vossa santidade. Quem que eu trato assim? O quê? Não vi. Vossa santidade. Papa? Isso mesmo. Papa. Certo. Letícia, você agora, Letícia. Gosta a majestade, Letícia. Quem é? Não sei o cara. Está gritando. Majestade. É mais alto do que a alteza, né? Aham. Deve ser... Deve ser... O... Sei lá, o que tem aí? Um, dois, seis, quatro, cinco, 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 cinco. A quinta. Qual que é? Reis, rainhas e imperadores? Isso mesmo, certinho. Reis, rainhas, eu trato de vossa majestade. Vossa alteza. Manu, cadê você, Manuela? Deixa eu achar a Manuela aqui. Achei, Manuela. Quem eu chamo de vossa alteza, Manuela? Autoridade ou príncipes? Príncipes. Isso. Príncipes e princesas chamam de vossa alteza. Certinho. E vossa excelência, cadê o Edgar? Cadê você? Deixa eu achar o Edgar aqui. Quem eu chamo de vossa excelência? Cadê? Aqui, achei o Edgar. Vossa excelência, Edgar. Eu chamo quem? Eu chamo autoridades, papa, príncipe. Ó, o governador. Ele é uma... Uma pessoa que eu chamaria de vossa excelência. Por quê? Porque ele é uma... Al... Príncipes e princesas, né? Não, príncipes e princesas eu chamo de vossa alteza, tá? Vossa excelência é o quê? Altas. Pode olhar aqui na folha, aqui, ó. Tá aqui, impresso aqui. Altas. Eu vi assim. Rei e rainha. Ó, autoridades, tá? Por exemplo, o governador eu chamo de vossa alteza. Na folhinha também tem, né? Nossa folhinha ali. O prefeito, né? Vossa excelência, desculpa. O prefeito também eu chamo de vossa excelência. São autoridades, tá? Joana, pode falar. Cadê a Joana? Saiu aqui. Pronto, Jo, pode falar. Eu ia falar... Vossa excelência, altas autoridades. Então, tá. Vamos aqui a onomatopeia. Lembra o que é onomatopeia? Lembro, né? Aqueles sons que nós podemos... Usamos nas histórias em quadrinhos. Olha só. Escreva o que representa o som de cada um aqui. Magali. Olha o onomatopeia aqui. É dindom. O que é o dindom, Miguel? Olha o primeiro quadrinho aqui. Dindom é o quê? Quando toca a campainha, o tom da campainha chama. Isso mesmo. Tocou a campainha, tem dindom. Olha aqui a Magali. O que é esse... O que é que, Matheus? Matheus? Onde? Não consigo ver. Aqui, ó. Eu tô olhando aqui no computador. Tá. O ronk? É. O que seria isso? É a barriga da Magali roncando. Isso mesmo. É quando tem ronk que tem uma barriga roncando. E aqui agora, ó. REC. O que é isso daqui, Letícia? O que você entende com esse REC? É o CREC, né? CREC. Ele passou de bicicleta e aconteceu o quê aqui? Peraí, deixa eu terminar. Ele quebrou alguma coisa da Mônica, sei lá. Isso mesmo. Então, tem esse CREC, quer dizer... CREC é o quê? É o quê? Como que é? CREC. Quebrou alguma coisa dela, né? Isso mesmo. Vamos, então, agora à nossa apostila? Apostila módulo 4. Vamos lá. Peguem. Módulo 4. Página 10. Deixa o módulo 3 aqui. Apostila módulo 4. Página 10. Bem aqui. Temos um texto aqui. O título do texto é Pela Calçada. Esse texto, vocês vão fazer a leitura do texto agora silencioso, tá? O que é a leitura silenciosa? Vocês vão ler o texto. Depois vão responder da página 11 até a página 14. É bem facinho. Esse texto, ele é uma carta ao leitor. O que é isso? Carta ao leitor. A Letícia está mostrando o desenho que ela fez da aula de geografia. Muito bem. Está também na atividade programada. Depois vocês vão fazer. Carta ao leitor é quando alguém que lê uma revista, um jornal ou alguma nota da internet e depois escreve uma carta para lá comentando sobre aquela reportagem, aquela notícia. aqui, Pela Calçada, uma mulher... Deixa eu só abrir aqui. Deixa eu deixar ele um pouquinho maior para vocês verem. Uma mulher com o nome de... Opa! Sumiu aqui. Deixa eu tirar aqui que eu vejo o nome dela. O nome dela é Eliane Araguês. Ela escreveu para uma revista falando bem, elogiando uma notícia que eles colocaram lá. Leiam aqui e vejam aqui do que essa notícia se trata, tá? Pelo jeito, está falando pela calçada para ver que alguma coisa que se relaciona a andar. Então, vamos fazer a leitura desse texto e responder a página 11, 12, 13 e 14. Vamos lá? Vamos começar a leitura? Nós não vamos ler silenciosamente. Pode ler daí, mas Manuela, começa a ler para mim, por favor. Pela Calçada é o texto. Comece a ler agora. Acompanhe, por favor, a Letícia. A Letícia, a leitura. A leitura. Estou ficando doida, né? Vai. Adorei essa matéria da última edição. Vocês retrataram exatamente o que penso sobre as maravilhas de andar a pé e a forma de poder perceber e sentir o que temos em nossa mão. Está até aqui, está aqui, está bom. Até aqui, está bom. Continua para mim agora, por favor. Mateus, realmente... Realmente é encantador caminhar por aí e há melhor maneira de descobrir algo. Um lugar diferente, as pessoas... Um lugar diferente, as pessoas... Cada detalhe de uma rua. Uma árvore, o céu... Até aqui, está bom. Até o ponto. Continua para a minha leitura, por favor. Edgar, cadê você, Edgar? Deixa eu achar o Edgar aqui. Aqui, Edgar. Continua a leitura, está parou aqui no céu. Aqui. Liberta o som. Bem aqui, ó. Caminho. Página 10. Página 10, tá? Bem no meio aqui, ó. Caminho. Bem no meio. Achou? Caminho bastante. Achou, Edgar? Caiu a conexão do Edgar? Deixa eu ver, cadê ele? Não está aqui. Achou, Edgar? Bem no meio. Aqui tem uma árvore, o céu. Aí continua. Caminho. É a apostila nova, página 10. Você está na apostila certa? Estou na apostila certa. Tem o nome nessa página. É azulzinho o texto. O céu camina... Caminho bastante. Caminho bastante. Caminho bastante. E evito realmente... Ao máximo. É necessário... É trocar... Necessário. É troco também. Ou carro pela bicicleta. Ou pelo ônibus. Isso me ajuda... Peraí, você está lá embaixo. Aqui, ó. Caminho bastante. Evito ao máximo zero carro. Faço isso. Vamos lá, termina. Faço isso. Só. Faço isso só quando é realmente necessário. E troco também o carro pela bicicleta ou pelo ônibus. Tá bom. Até aqui, tá? Até aqui, tá bom. Tá bom, Edgar. Até o ônibus. Letícia, continua depois do ônibus. Isso me ajuda... Isso me ajuda a redescobrir tudo que é a minha volta. A minha volta. Obrigada por mais uma matéria. Excelente. Eliane Arales. Isso. Então, vocês viram que essa moça, chamada Eliane, ela escreveu... Qual o nome da minha tia? É? Igual o nome da minha tia. Chama Eliane. Ela escreveu, então, pra uma revista, elogiando uma matéria que eles fizeram falando sobre caminhar. Andar a pé pela calçada pra observar a natureza, observar as pessoas. E aqui ela fala que ela evita ao máximo andar de carro. Por quê? Porque o carro polui o meio ambiente, certo? E ela terminou elogiando. Olha, obrigada pela excelente matéria. E escreveu o nome dela embaixo. Quando nós escrevemos uma carta, nós sempre colocamos o nome quando nós escrevemos pra alguém. Ela escreveu um bilhete. Então, vamos dizer assim, a Manuela escreveu um bilhete para a Joana. Ela colocou, ó, querida Joana. Aí ela escreveu o bilhete e no final ela vai assinar. Assinado Manuela. Tá? Então, sempre quem escreveu uma carta vai colocar o seu nome. Agora vocês vão completar, tá? Da página 11, 12, 13 e 14. É bem facinho. Vamos começar? Começando por aqui, ó. Interpretação escrita. Qual é a relação do título da carta com o assunto apresentado? Qual que é o título da carta aqui? Olha lá o nome. Murilo, você tá na página 11, tá, Murilo? Joana, qual que é o título da carta? Fala pra professora. Bem em cima da carta tem o nome, o título. Qual que é o título? Jo? Qual que é o título da carta? Bem em cima, pela? Pela calçada. Isso mesmo, muito bem. Pela calçada, então, é o título da carta. Aí a pergunta é, qual é a relação do título da carta com o assunto apresentado? Qual que é essa relação que tem? O título é pela calçada. O que ela tá falando aqui nessa carta? Tá falando sobre a importância de andar, de caminhar, de observar a natureza à sua volta. Quando você anda de carro, tem coisas que passam despercebidas. Então, vocês vão colocar a resposta de vocês aqui. Ah, eu não quero esses vídeos desligados, não. Quero ver vocês. Podem aparecer os rostinhos aí. Isso, ó. Igual a Letícia, o Matheus, Manuela, todo mundo. Só o Murilo que ele tem a câmera, não tem a câmera. Então, isso mesmo, Jo. A segunda, pinte a ilustração que representa o sentimento da leitura. Quando ela escreveu essa carta, ela estava o quê? Feliz? Triste? Pensativa? Ou estava muito brava? Escreveu uma carta brava, não gostou da matéria. Qual? O que vocês acham? Como que ela estava? Aí vocês vão pintar a carinha que representa como ela estava. Deixa eu ver, Joana. Pode falar, Jo. Ela estava feliz. Isso mesmo. Cara, eu digo tanto nela. Ela gostou da matéria, então ela estava feliz. Ela vai pintar o primeiro rostinho. Isso aí. Terceiro. Segunda leitora. Qual é a vantagem de se locomover a pé? Letícia, na carta, ela fala da importância de andar a pé. Qual seria a resposta aqui, então? Qual é a vantagem de andar a pé? Ela começa falando, adorei essa matéria da última edição. Vocês retrataram exatamente o que eu penso sobre as maravilhas de andar a pé. E as formas de poder perceber e sentir toda a nossa volta. Então, qual é a importância de andar a pé? Onde você estava? Onde você leu? Eu li na carta dela, bem no início. Tá, mas adorei essa matéria da última edição. Aí a pergunta é... Exatamente o que eu penso sobre as maravilhas de andar a pé. E a forma de poder receber e sentir... Bem embaixo. Realmente, é encantador caminhar por aí. Aí ela começa a falar. Por que é encantador caminhar por aí? Vendo a paisagem por aí. Isso mesmo. Então, só para colocar qual é a vantagem de andar a pé. Você pode observar a paisagem. Ver as pessoas. Tá? Isso aí. Agora, mudando de página. Página 12. Muito bem. Manuela. Olha o meu outro aluno. O meu aluno felino. Manu, assinale com um X as formas de se deslocar. Que a autora... Que a Eliane, quando ela escreveu... Ela colocou na carta que ela usa. Além de andar a pé. Então, na carta, ela fala de outras coisas que ela usa. Além de andar a pé que ela acha importante. Então, não são todos que estão aqui, não. Aqui tem bicicleta, tem a moto, tem o carro, tem o ônibus. No texto, ela fala do quê? Que ela acha que é importante usar também. Que ela também usa. Ó, depois da árvore e o céu. Tá escrito lá. Caminho bastante. E evita ao máximo usar o carro. Faço isso só quando é realmente necessário. Eu troco também o carro pela... Bike. Isso. E... Ou pelo... Isso. Então, aqui eu vou fazer um X no quê? Na bicicleta e no ônibus. Quem anda de bicicleta de vocês? Vocês gostam de ir na bicicleta? Eu sei que aqui em Campo Grande é perigoso. Tem alguns lugares que dá pra ir pra escola de bicicleta. Lá na nossa, eu não vejo nenhum aluno de bicicleta, porque é um pouquinho longe, né? Mas... É importante andar de bicicleta. E de ônibus. Vocês vão de ônibus pra escola? Andam de ônibus pela cidade? Acho que a maioria daqui não, né? Miguel, tá completando sua apostila? Miguel. Miguel. Então, aqui vai marcar? Bicicleta e ônibus. Que ela usa bastante. Ela falou que ela só usa carro. Se for muito necessário. Bom? Tá com a sua coxila aí, Miguel? Vamos completar? Aí, a cinco. Leia o trecho a seguir. Realmente é encantador caminhar por aí. É a melhor maneira de descobrir algo. Um lugar diferente. As pessoas. Cada detalhe de uma rua, uma árvore, o céu. A palavra estacada aqui é o encantador. Essa palavra indica o quê? Não é bom? É muito bom e agradável? Ou é cansativo? O que ela quer dizer com encantador, Murilo? Realmente é encantador caminhar por aí? Realmente não é bom caminhar por aí? Realmente é muito bom e agradável? Ou realmente é cansativo? É cansativo. É cansativo. Ah, não. Mas ela tá falando aqui. Encantador significaria o quê? Que não é bom? Que é bom e agradável? É muito bom e agradável. Isso mesmo. Isso mesmo. Então, pra ela... Eu sei que tem gente que não gosta de andar a pé, né? Mas pra ela é encantador. O que é encantador? É bom e agradável andar a pé. Peraí. Letícia tá com a mão levantada. Pode falar, Letícia. Professora. Professora. Sim. Quando eu tava lá, numa semana de provas, lá na... Antes de ir pra um lugar, na minhas férias, eu ia de lá de ônibus. É? É legal também, né? Eu acho que quando eu era menor, eu morava no interior. Interior é mais fácil de andar de bicicleta, né? Não tem esse trânsito todo. Algumas vezes eu cheguei aí pra escola. A minha escola ficava bem pertinho, três quadras da escola. Então, eu ia de bicicleta. Eu gostava. Eu achava muito legal. Letra B. Cite palavras que poderiam serem empregadas no lugar de encantador. Se eu fosse tirar esse encantador aqui, Que outra palavra que eu poderia colocar, Edgar? Além de encantador. Nessa frase, ó. Realmente é... Nós sabemos que encantador é agradável, é muito bom, né? Que outra palavra você colocaria aqui pra expressar essa alegria aqui? Realmente é... Eu botei três. Ó, a primeira que eu botei foi agradável, bom, ótimo. Isso, ótimo, agradável. Muito bem, maravilhoso. Vocês podem escolher qualquer uma dessas palavras, tá? Encantador significa tudo isso. Indo pra frente. Ó, estamos quase terminando. Página 13. Cadê a Joana? Deixa eu achar a dona Joana aqui. Joana, cadê você? Achei a Joana. Joana, página 13. Olha a frase aqui que ela terminou a carta dela. Obrigada por mais uma matéria excelente. A palavra destacada aqui é excelente. Assinar a alternativa correta sobre a forma... Quando ela falou que era excelente, ela quis dizer o quê? Ela fez uma crítica. O que é uma crítica? Falar mal, não gostou. Ou ela demonstrou agradecimento pela matéria publicada? O que você acha, Joana? Demonstra agradecimento pela matéria publicada. Isso mesmo. Porque ela falou que obrigada, né? Muito bem. A expressão em destaque, palavra excelente. Na despedida. Reforça aqui a autora. Deixa eu ver aqui, Matheus. Fala pra mim. Quando ela falou que a matéria era excelente, ela quer dizer que ela não gostou da matéria ou que ela gostou muito? Ela gostou muito. Isso. Se ela não tivesse gostado, o que ela colocaria? Essa matéria foi muito chata. Às vezes, um leitor escreve pra uma revista criticando também. Olha, não gostei da matéria. Vocês falaram coisas que não têm nada a ver. Pode acontecer isso também, tá? Agora, olha aqui. Pinte o veículo em que a carta do leitor foi publicada. Isso estava numa revista? Estava em um jornal? Ou foi uma matéria que ela viu no computador? Vamos lá. Deixa eu ver quem vai falar pra mim. Vai ser a... Manuela. Manuela. Ih, é você mesmo, Manuela. Onde será que ela leu? Foi numa? Revista. Isso mesmo. Uma matéria numa revista que ela leu falando sobre a importância de caminhar, né? Pela calçada. Muito bem. Revista. Pinta a revista. Quem escreve uma carta, como nós já estávamos falando. Se eu escrever uma carta, eu sou o remetente. Eu mandei a carta. Essa carta aqui, quem é o remetente, Miguel? Quem escreveu a carta? Qual o nome da pessoa que escreveu a carta? Está lá na carta. Volta lá na carta que você vai ver, na página 10. Quem que escreveu essa carta? Você viu lá, Miguel? Quem escreveu essa carta? O nome dela? Não. Você está com a sua apostila? Não. Ah, você não está com a apostila? Não. Depois você completa em casa, então, tá, Miguel? Tá? Para você não ficar sem fazer nada. A carta, vou voltar na carta para o Miguel ver. Para ele falar para mim quem que escreveu. Aqui, aqui está a carta. Quem que escreveu aqui essa carta? Bem no final, sempre coloca o nome de quem escreveu. Eliane Araguz. Isso mesmo. A Eliane Araguz que escreveu a carta. Certinho. Obrigada. Continuando, então. Ela que escreveu a carta. Como que você sabe? Como que você identificou o remetente? Porque a pessoa assina sempre a carta embaixo. Tá? Então, como que a gente identifica o remetente? A pessoa escreve o nome embaixo. Como eu falei naquela hora. Se a Manuela escrever uma carta para a Joana, ela vai colocar primeiro para quem é? Joana. Querida Joana. Vai escrever a carta e lá no final ela vai colocar quem escreveu. Assinado? Manuela. Se, por exemplo, o Murilo, que gosta muito de determinado jogo. E aí, numa revista de jogos, tem uma reportagem sobre aquele jogo que ele gosta. O Murilo vai escrever uma carta para lá. Ah, eu gostei dessa matéria. Aí ele escreve lá. Carta aos... As pessoas que trabalham naquele lugar, né? Que são responsáveis. A equipe da revista. Aí ele fala lá. Olha, gostei muito da matéria. Achei legal como vocês falaram do jogo. Os personagens que fazem parte do jogo. Aí no final ele escreve. Obrigada pela matéria. Assinado? Murilo. Tá bom? Pergunta 9. Quem recebe a carta é o destinatário. É de destino. Assinale. O destinatário é essa carta. A Eliane escreveu a carta para quem? Para quem lê a revista? Ou para a equipe da redação da revista, Letícia? Para quem que ela escreveu? Como? Para quem que a Eliane escreveu a carta? Quem que foi o destinatário? Para quem foi? Para as opções de novo. Página 13. Ah, mas fala de novo. Tá. Quem recebe a carta é a pergunta 9. Quem recebe a carta é chamado de destinatário. Você vai escrever uma carta que vai destinar para alguém. Vai para alguém. Assinale o destinatário dessa carta ali. Da carta da Eliane. Ela escreveu para quem? Para os leitores da revista? Ou para a equipe que trabalha na revista? Acho que foi para a equipe, né? Isso mesmo. É certinho. Foi para a equipe. Ela escreveu para a revista, elogiando a matéria que eles fizeram. E a última página, página 14, são só dois. Bem pequenininho. E aqui embaixo, no amarelo, está escrito aqui que é uma carta ao leitor. E essa carta é que nós vimos aqui. Na atividade programada, vocês vão escrever uma carta ao leitor para uma revista. Não agora. Na atividade programada, tá? Tem lá. Tem uma reportagem que vocês vão ler e vocês vão escrever. Falando bem ou não. Vocês gostaram ou não? E o porquê? Mas vamos nessa daqui. Primeiro aqui. A pergunta 10. Para quais outros veículos nós podemos enviar uma carta? Ela escreveu essa carta para uma revista. Mas para quem mais eu posso mandar uma carta? Deixa eu ver quem pode me falar isso. Cadê o Edgar? Quer falar, Matheus? Matheus, fala para mim. Matheus está com o dedo levantado. Matheus, para quem mais eu posso escrever uma carta ao leitor? É do leitor, né? Para os amigos? Não. Aqui no caso, é carta do leitor. Você leu alguma coisa e você vai mandar uma carta. Depois para onde? Aqui ela mandou para a revista. Para quem mais eu posso mandar uma carta ao leitor? Na página anterior, tinha ali, ó. Para o jornal? Para o jornal? Para o jornal? Isso. Outro exemplo. Você gosta de história em quadrinhos, não gosta? Aham. Você pode, mano, que lá no final da história em quadrinhos, da revista em quadrinhos, sempre tem o endereço da revista. Tem o endereço, tem o endereço eletrônico que é o e-mail. Tem pessoas que podem entrar naquele e-mail e mandar uma carta do leitor. elogiando aquela historinha ou falando, olha, essa historinha não gostei, essa historinha não está legal, eu não entendi, tá? Então, sempre tem. Se alguém tiver um gibi aí, vocês podem olhar no final, que sempre tem lá o endereço ou no início, no cantinho da folha. Vocês podem escrever para essa pessoa ou mandar um e-mail. Deixa eu ver aqui, o Murilo quer falar? Um pouquinho, Murilo. Pode falar, Murilo. Aqui, ó, como você identificou o remédio? Não entendi. O remédio? É, por exemplo, quando você, o que eu estava falando, quando você mandou uma carta, a pessoa que mandou a carta, ela vai escrever o nome dela no final. Então, como você identifica quem te mandou a carta? Vendo quem assinou o final. Você entendeu? Olha a carta dela lá, aquela carta azul. Ela escreveu no final lá, Eliane Araguei, escreveu o nome dela. Então, como que eu identifico? Vendo a assinatura de quem escreveu no final. Tá? Alguém mais levantou a mão? Deixa eu ver aqui. Manuela? Pode falar, Manuela. Como é que é? Repete. É pra fazer até que página da página? Dá até a página 14. Já fez? Tá. E tudo. Então, tá bom. A aula já vai acabar. Falta três minutinhos. Só esperar um pouquinho, tá bom? Pode só corrigir a 11. Matheus, você achou um gibi aí? Matheus, vê no gibi ou na última página. Se você encontra o endereço, o endereço eletrônico, o e-mail. Sempre tem. Senão, não precisa procurar. Depois você fala, tá? Murilo, pode falar. Como que é mesmo vendo? Como que é mesmo vendo? É, como que você identifica o remetente? Por meio da assinatura. Ele assina embaixo. Quando você escreve uma carta, você vai assinar embaixo. A não ser que seja carta anônima, né? Pode acontecer também. Alguém mandar anônimo uma carta. Mas como eu identifico? Vendo quem escreveu. Quer falar, Edgar? Não? Pode falar agora, Matheus. Professor, ó. É que na frente do gibi, ó, tá escrito. É... Republicado das Melhores Histórias. Certo. Republicado das Melhores Histórias. Tem o endereço da editora? Até mesmo ali. Tem aqui atrás. Tem aqui atrás, ó. Hã? Aqui, ó. Editorial. Ah, não. Vamos ver um exemplo mais fácil? A coxila de vocês, bem no início dela, a primeira página. Primeira página da coxila, ó. Tá escrito aqui, módulo 4. Você vai virar a página. Aqui tem o endereço. Da editora. Se você olhar lá, você vai ver, ó. Todo dia do autorado. Até aqui, Rua Rui Barbosa, 156, Bela Vista, São Paulo. Até o CEP. Então, se você quiser escrever pra FTD, que é a editora, você vai mandar uma carta, né? Vamos dizer assim, que a Letícia quer escrever pra editora pra falar sobre esse bimestre, o quarto módulo. Então, ela vai pegar esse endereço. Professora, agora eu vi o José Eduardo aqui. Tá escrito o nome José Eduardo. Isso. Então, aqui, ó. Do livro tem o endereço certinho da editora. Aí, ela pode mandar uma carta, algum de vocês, pra lá, elogiando ou fazendo alguma pergunta, certo? Tudo isso. Há uma carta ao gosto de vocês. Pra terminar aqui, a 11. Todas as alternativas a seguir, poderiam ser objetivos de uma carta ao leitor. Isso. Eu posso escrever sobre vários assuntos. Qual delas indica o objetivo da carta da Elaine? A marca com o X. Ela escreveu pra corrigir uma informação da matéria? Ela escreveu pra criticar? Ou seja, ela não gostou? Ou ela escreveu pra elogiar? O que você acha que ela mandou, Edgar? Ela quis corrigir porque, às vezes, a revista também erra. E tem leitor que escreve pra lá. Olha, vocês erraram na edição. Erraram o nome. Erraram isso. Erraram aquilo. Mas, aqui, essa carta, Edgar. Ela escreveu pra corrigir algo? Pra criticar? Que é falar que não gostou? Ou pra elogiar? Elogiar. Isso mesmo. Muito bem. Certinho. Aí, termina aqui, então, a correção, tá? Até a página 11. Vamos descansar. Daqui a pouco, a gente volta com a matemática. Matemática, nós vamos destacar um dinheirinho no final, tá? Então, não atrasem. Pra fazermos atividade com dinheirinho, tá? Até daqui a pouco.